Oi, oi, gente! Hoje eu vim mostrar pra vocês uma floração lá na casa do meu cunhado, tá bom? Ele tem esse quintal aí, quase todo gramadinho, e aí tem umas plantinhas bem legais, e eu vou estar mostrando elas pra vocês. Tem esse coqueiro, né? Tem essa carriola de suculentas, e tem mais duas ali atrás de olho de boneca, tá bom? Então, gente, aqui o quintalzinho dele, ó, a maioria tá gramado, tá? Tá pegando ainda a grama, né? E ele tem, né, alguns olhos de boneca daqueles comum, né? E aqui nós estamos no mês de agosto, e ele vem florindo. Aqui tem uma carriola, né, cheia de suculentas, eu não sei bem o nome dela, mas essa daqui é aquela, né, orelha de elefante. E aí tem algumas aqui, pessoal, que eu não sei o nome, tá bom? Mas elas estão bem lindas, ó, bem coloridas, porque fica pegando, né, o sol aí até pelo menos umas três, quatro horas da tarde, que quando o sol vira, né, e aí pega a sombra da casa. Então, elas estão bem viçosas, algumas ainda estão brotando, né, mas ela sempre é assim. Sempre vem brotações novas, né, e elas vão se aí se ajeitando do jeitinho delas, né, olha. Estão bem coloridinhas, né, as suculentas têm que ser assim mesmo, né, ficando no sol, né, elas têm uma pigmentação diferenciada, elas ficam muito mais bonitas. Tem essa aqui, tá até com uma florzinha, ó. Eu não consegui colocar o zoom pra vocês, gente, tô narrando, porque tinha muito barulho de música, tá, nesse vídeo dos vizinhos. E aí eu deixei assim, ó, pra vocês verem, aí eu vou narrando algumas coisinhas, tá bom? Mas as suculentas, né, elas também dão flores, certo? Olha que linda, olha a altura aqui, essas aqui já estavam sequinho, né, as florzinhas, ó, já estavam bem mochinhas, mas ela também deu ali a sua florzinha. Tem os enfeitezinhos aqui do jardim, e olha, gente, que coisa mais linda, né, esse pé de coqueiro aí. Essas orquídeas, é, de um dobro, né, olho de boneca, elas estavam numa árvore lá do sítio, né, e aí o meu cunhado colocou elas aí amarradinhas aí no pé de coqueiro. Elas estão assim, né, bem cheias, bem cheias de botões, carregadas, tem bastante muda, tem muda que esse ano, né, já floriu, ó. É, porque, gente, elas gostam muito de sol, e quanto mais o dendobre o olho de boneca ficar no sol, ele vai florescer. O dendobre, né, olho de boneca, eles são bem acostumados, né, a ficar no sol, pode ver que ele tá até com a coloração bem amarelada, é o excesso, né, da luminosidade, do sol, mas ele é uma planta, gente, que aguenta, né, a partir do momento que é feito uma adaptação. Você não pode, né, comprar um dendobre desse em um orquidário, né, e colocar ele diretamente no sol pleno, igual esse tá aqui. Ele precisa, né, sofrer aí uma adaptação, né, no ambiente. Esse aqui, ó, ele está bem carregado, mas ele já estava preparado pra ficar. Essas novas mudinhas, ó, esse aqui tá até solto, elas já vão nascer, né, nesse ambiente e acostumadas aí a estarem no sol pleno. Então, elas não vão sofrer, né, porque elas estão ali crescendo completamente adaptadas, né, a tomar bastante sol. Essa daqui, vocês podem observar, né, que os bulbos dela não estão, assim, tão amarelo claro, porque ela tá bem perto da parede da casa, então ela não pega, assim, tanto sol, né, como aqueles outros lá estão pegando. Essa aqui, ó, já pega um pouquinho mais de sol, dá pra ver, né, que os bulbos já estão mais clarinhos, né, mais amarelo claro. Mas essa, gente, é uma dica excelente aí, né, pra vocês estarem fazendo os dendobres de vocês florirem, né, adaptar ele a sol pleno. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem todos com Deus e se inscrevam aqui no canal Casinha Abençoada.